Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Mount & Blade, aqui no canal do Waka, mas por exemplo, vocês estão comigo? Revisitando o Mount & Blade 2 aqui, Banelor, onde alguns de vocês pediram, e eu decidi jogar, galera, me deu uma certa nostalgia aqui, eu vou fazer alguns episódios aqui, vão ser, acho que dois episódios pilotos aqui. Dependendo do resposta que vocês me derem nessa série, a gente continua, tá? Eu quero deixar claro o seguinte, pra você que quer que essa série continue, você tem que deixar aquele like, você tem que deixar aqui nos comentários, pedindo por mais, você fala, Waka, vai mais um, tá legal, bora lá, né? Eu quero essa série mesmo, e galera, se você gosta desse conteúdo aqui, tenta compartilhar com o seu amigo, que também possa gostar de Banelor, tá? Leva o meu conteúdo aqui pra eles, além de você me ajudar demais aqui o canal a crescer, você ainda vai estar entregando alguma coisa que você acha legal pro seu amigo, então, né? Faz todo sentido do universo. Galera, vamos começar uma nova campanha, pra quem não conhece o Banelor, Mount & Blade, o link tá aqui na descrição, ele é um sandbox, eu costumo brincar que Star Sector é Mount & Blade Banelor, só que no espaço, né? E, bom, Mount & Blade Banelor é Star Sector, só que na era medieval, então, o jogo é muito legal, você pode fazer praticamente qualquer coisa, você sai como um mercenário, vamos dizer assim, e você pode se aliar com reinos, derrubar reinos, fundar o seu próprio reino, o jogo é muito livre, tem uma capacidade imensa de coisas aqui que você pode fazer. Vamos começar uma nova campanha? Nova campanha? Mundo aberto? Nova campanha? Vamos começar uma nova campanha, vai. Vamos começar uma nova campanha, vamos dar uma jogatinha, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Não necessariamente eu vou seguir o roteiro aqui, né? A história do jogo, eu vou jogar um pouco mais no modo sandbox mesmo, no modo esquema mais aberto, né? Eu não me lembro dessa intro, pra ser muito sincero. Vocês devem estar cansados de ver ela, né, galera? Qualquer coisa pula aqui pra frente, tá? Eu quero dar uma olhada nela. Eu confesso que eu não me lembro dessa intro. Não me lembro se tinha essa intro quando eu joguei. Tô bem na frente da legenda aqui, né? O pessoal da floresta lá do norte, né, da hora. Sim, o deserto do sul ali, né? Onde acabou sob os estandardes das suas legiões. Exato. O império envelheceu, tá decadente. Corrupção se espalhando. Esse povo é muito legal de jogar. Eu acho que é da última vez que eu joguei, eu joguei com eles. A gente poderia fazer uma campanha mais diferente, mais não, né? Um pouco diferente aqui do que a gente tá acostumado, né? Até um dia, os bondes mantendo o império se espalhando. Aí vem a guerra civil, pôs todos contra todos. Um tempo de ódio. Um tempo de sofrimento. Tempo de coragem e resistência. Tempo de coragem e resistência. Tempo de coragem e resistência. A música é muito boa, né? Muito épica. Me lembra o World of Warcraft, galera. Quem assistiu o filme do World of Warcraft aí sabe do que eu tô falando. Lembra bastante. Trazer um novo mundo, ok. Das ciências antiguas. Galera, esse jogo é muito bom, tá? Esse jogo é muito bom. Recomendo pra qualquer um que gosta desse estilo de jogo, cara, dá uma conferida. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra todo mundo. Então vamos lá, nós temos os Vlândios. Os Vlândios são descendentes dos aventureiros do Oeste e vivem por séculos sob o comando do Império antes de formarem um reino independente. Com o declínio da autoridade imperial, eles acabaram se tornando uma sociedade feudal organizada e liderada por uma classe nobre beligerante, né? Beligerante, perdão. Que prefere lutar a cavalo com lança. 5% a mais de renomes da batalhas. 15% a mais de receita ao servir como mercenário. 10% de bônus de produção para vilarejos ligados a castelos. Em particular, esses caras aqui fazem muito dinheiro, né? É uma classe bem... É um povo, assim, bem balanceado, eu diria, né? Bem forte, eu diria. Ah, temos os Sturrs, que é o pessoal do Norte. Eu vou pular eles, não vou jogar com eles, porque da última vez que eu joguei, eu joguei com eles, tá, galera? Tem o pessoal do Império, que dá 20% a menos de salários para as copas da guarnição. Isso é mé? É mé, na verdade. Estar em um exército concede 25% a mais de influência. É mé, é mé. É ok, na real, tá? É ok, galera. São bônus ok, Zane. Tem os Azerais, caravanas são 30% mais baratas para construir, 10% menos de penalidade de comércio. Isso aqui é para quem vai fazer comércio, né? Quem vai construir caravana ali rápido, colocar alguém liderando aquela caravana, fazendo comércio de um lado para o outro. Isso aqui compensa, hein? Isso aqui dá uma grana. Sem penalidade de velocidade do deserto. Dá uma grana, tá? Salário diário de tropas, o grupo aumenta em 5%. Tá bom, você paga um pouquinho mais pelos salários das tropas. Dá uma contrabalanciada boa. Os Cozaítes, confederação dos Cozaítes, tribos da Estepe, ou seja, são os Dodraques ali, né? São os mongóis do Paranauê. Recrutamento aprimorado de tropas montadas com os 10% a menos. Isso é interessante. Recrutar tropas 10% a menos montadas, muito interessante. E fora o seguinte, né? Se você tem um exército todo montado, você já é mais rápido no mapa de campanha. Então, eu gosto disso aqui. 25% a mais de produção para cavalos, mulas, vacas, ovelhas em vilarejos pertencentes a governantes Cozaítes. Interessante também. Dá um bônus de produção aí, caso você comande algum vilarejo, né? Bem interessante. E tem os Batarianos, né? Que é o pessoal da floresta lá. Meio celtas, vamos dizer assim, né? Penalidade de velocidade 50% menor e bônus de 15% na visão em florestas. Tá bom. Cidades dominadas por governantes batarianos tem mais um na produção de vilicia. Cara, meh. É bem meh para falar a verdade, tá? Eu fico tentado a vir com os Dodraques aqui ou ir com os Azerais fazer uma campanha mais de comércio. Vamos com eles, vamos com eles. Vamos fazer uma campanha mais de comércio aqui. Deixa eu fazer meu carinho aqui, galera, rapidinho, né? Rapidinho, vamos fazer o Akita aqui e eu já volto com vocês. Ok, galera, tá aí nosso personagem, tá? Tá criado aí. Vamos para a próxima. Let's go. Então vamos lá, né? Agora de escolher como é que foi os nossos acontecimentos, como é que foi a nossa família e tudo mais, né? E tudo isso vai me dar algumas habilidades diferentes. Por exemplo, alguma coisa aqui em vigor, alguma coisa em controle, alguma coisa em resistência, astúcia social ou inteligência, né? Não me lembro o que cada coisa faz, mas vamos lá, galera. Família de um Emir vai me dar aqui mais um de arremesso, meio mé, montaria. Arremesso é bem mé pra mim. Armas de arco não é ruim, né? A gente pode usar lança no cavalo. Eu, em particular, gostava bastante de usar lança em cavalo. Contudo, eu queria fazer alguma coisa diferente nessa jogatina. Talvez uma arma de duas mãos, né? Uma arma de duas mãos eu acho que eu já fico feliz. Armas de duas mãos e algum arco. Acho que pode ser isso. Geir de escrave, então, não é ruim porque eu já pego montaria aqui e pego uma arma de uma lança, né? Isso aqui é bom em comércio e charme. Bem bom, mercadores urbanos. Fazendeiros de oásis vai me dar aqui uma mão e atletismo, meio mé. Isso aqui vai me dar arco e o quê? Patrulha, vida natureza, seguir raça, detectar movimento. Meio mé também, a gente não vai usar isso agora. É bem útil pra algumas missões, tá, galera? Só pra deixar claro. E temos aqui malandragem também e armas de acho. Tá bom. Eu fico aqui entre fazendeiro e guerreiro escravo, né? Guerreiro escravo também é bem decente. Vamos com o mercador, tá? Porque comércio, galera, é bom, tá? Comércio é bem bom. Quando criança, você se chamava atenção por suas habilidades e liderança, né? Isso aqui vai me dar a tática, que é mé, pra ser muito sincero. Vai me dar liderança, que se eu não me engano é bom. E vai me dar... É, só os dois, né? Meio mé. Força bruta, que vai me dar aqui armas de duas mãos e arremesso. Arremesso é mé. Armas de duas mãos eu adoro, mas arremesso é bem mé. Atletismo e arco não é ruim, então atenção aos detalhes, é decente. Isso aqui que vai me dar comércio e engenharia. Engenharia é med pro início, tá? Seu jeito, que vai me dar liderança. Liderança, salvo engano, é bem bom, porque isso aqui aumenta a quantidade de tropas que eu posso ter, salvo engano. A gente confia em você, você consegue uma boa ideia das motivações e das suas esperanças das pessoas, ok? Ou habilidades com cavalo, que vai me dar cavalaria e vai me dar o quê? Cara, medicina não é ruim, é verdade, medicina não é ruim, galera. Medicina vai fazer com que eu me repare mais rápido, tá bom. A gente vai com isso aqui porque, né? Enfim, habilidade com cavalos, let's go. Então me dá bem com cavalos. Local de treinos vigílios da cidade, isso aqui vai me dar arco, isso aqui vai me dar besta, na verdade. Besta, besta não. Arma de uma mão definitivamente não. Atletismo e ferraria, mé. Caravansarais? What? Vai me dar charme e comércio, bom. Tutor, vai me dar comércio e... não, vai me dar liderança e engenharia. Não é tão ruim. Cavalos de novo, vai me dar mais velocidade de cavalos, vai me dar mais intendente ainda, né? Capacidade de organizar um grupo e gerenciar logística. Legal, legal, legal. Não é ruim. Talvez eu devesse pegar... Cadê o negócio que dá arma de duas mãos aqui? Construção ou não? Cadê? Não tem um negócio? Não tem. Oh, God. Tá bom. Vamos com montaria aqui e intendente. Pronto, é isso. Let's go. Treinou com cavalaria. Isso aqui vai me dar arma de... vai me dar besta e tudo mais. Besta é muito bom, né? Isso aqui vai me dar exatamente arquitio e engenharia, tá bom? Colocando com batedores, que vai me dar um pouquinho mais de um arco e montaria, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me dá arma de duas mãos. Que me dá esses dois aqui, né? Que é bem decente. Não quero arma de arremesso. E eu não quero isso aqui. Tá bom. Vamos com... Cara, infantaria muito bom, né? Arma de uma mão e lança. Funciona muito bem também a arma de uma mão e lança. Só que eu realmente quero... Cavalaria. Cara, cavalaria aqui também não seria ruim. Vou jogar com os batedores. Dúvida cruel. Tá, galera. A gente vai com os batedores aqui mesmo. Vai dar cavalaria e vai dar arco. Tá bom, tá? A gente vai usar arco. Boa. Eu tenho um inimigo na batalha antes de eu embarcar em uma vida. Inimigo na batalha vai me dar arma de duas mãos, que me interessa. Liderou uma caravana que vai me dar tática, que é meh. Mas vai me dar liderança. Liderança é bom. Investi o dinheiro em uma oficina. Isso é bom porque dá comércio e dá ferraria, tá? Comércio sempre é muito bom. Sobreviveu um ser que vai me dar um pouquinho mais de arco, que é bem decente. Empreendeu uma fuga célebre, que vai me dar malandragem e atletismo. Ou eu tratei bem as pessoas, que vai me dar aqui charme e intendente. Tá bom. Eu quero... Cara, inimigo em batalha aqui seria decente por arma de duas mãos, né? Vamos com isso aqui. Vai arminha de duas mãos e tá ótimo. Beleza? Beleza. E aqui eu subjoguei um saqueador. Não. Eu rechacei alguém. Isso aqui vai me dar o quê? Tática? Decente. Decente que me dá arco, né? Galope. Pra eu ser mais rápido ainda nos cavalinhos, né? Decente. Enganei saqueadores, que vai me dar malandragem e táticas. Legal. Isso aqui vai me dar liderança e charme. Tá bom. Vamos com flecha aqui, né? Não tem nada muito melhor. Eu acho. Seria com mais cavalaria, né? Seria bem forte. Bem forte. A gente cavalaria bem rápido. Tá bom. Vamos com isso aqui. E o meu nome vai ser o Wakando. Wakando. Ah. Galera, vamos pro nosso meme aqui, né? A gente não vai ser o Wakando, não. Nós vamos ser o Bandonante. Bandonante. Pronto. Porque, enfim. Vocês vão ver. Let's go. Então, esse aqui é o Bandonante. E isso aqui é pré-definição. O que é isso? Pré-definição de dificuldade. O que é que eu já saio? Enfim. Deixa aí, né? Redução pra 25%. Não. Dano recebido, vamos colocar em... Vamos colocar em fácil aqui somente. Redução de dano pra 50%. Não. Redução de dano pra 75%. Dano recebido pelas tropas aliadas. Vamos colocar em 75%. Isso aqui a gente vai colocar aqui. Tá. Eu tô tentando melhorar aqui as coisas, né? Colocar uma dificuldade maior. Regir nascimento e morte. Tá bom. Atribuir vantagens de membros ao clã automaticamente. O que é isso? Permitir atribuição automática de vantagens para seus membros do clã. Não. E modo resistência é o quê? O modo resistência limita a quantidade de jogos salvos. Não, não, não. Let's go, galera. Vamos começar dessa forma aqui. Nossa campainha de Mountain Blade. Meu Deus. Muito tempo criando personagem. Beleza, galera. Isso aqui é... Eu cliquei em alguma coisa totalmente sem querer, tá? Eu quero pular o tutorial. Eu não quero. Sim, o tempo é fundamental. Pula o tutorial. A gente não quer fazer tutorial, não. Eu quero simplesmente começar a nossa brincadeira. Se bem que eu acho que eu dependeria do tutorial para fazer a nossa primeira missão, certo? Eu acho que sim. O nome da minha família. O nome da minha família é Wakandus. Wakandus. Os Wakandus. Perfeito. A bandeira da minha família. A bandeira pode ser... É, de fato, a gente perdeu algumas coisinhas aqui que a gente poderia ter ganhado. Mas, né? É a vida. Vou ver aqui um bicho que é abandonante, galera. Um bicho abandonante aqui. Vamos ver. Isso aqui é bom, hein? Ok, galera. A nossa bandeirinha vai ser assim, tá? Por quê? Por que sim. Só let's go. Agora deixa eu lembrar como é que joga isso aqui, né? Tá bom? Isso aqui é o mapa e tal. Vamos pausar. Vamos vir pra cá. Deixa eu me lembrar, galera. Na verdade, eu... Não, não, não. Vamos no campo de treino, não. Vamos aqui em Canouros. Aparentemente... Eu não me lembro se isso aqui ele faz produzir cavalo ou se ele tá vendendo cavalo, né? De qualquer forma, vamos entrar aqui. Vamos conversar com a galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente fazer, né? Primeiramente, recrutar tropa. Se tiver alguma tropa aqui baratinha. Eu tenho um milão, né? Vamos recrutar alguém aqui baratinho. Recruta aí, que é nóis. Outra coisa que nós queremos fazer é ver se tem algum produto aqui decente, né? Com preço um pouco mais decente. Tem cavalo de carga aqui. Sinceramente, não sei se 70 tá caro ou não, né? Quanto de carga a gente carrega? Deixa eu olhar aqui. Ok, galera. Tá aqui, ó. 10 mais 50, certo? Vamos colocar pelo menos um cavalinho de carga aqui pra gente carregar bem mais do que isso, né? Isso tá ótimo. E aqui ele tá vendendo um crão de 17. Eu acho que 17 é caro, tá, galera? Eu acho que 17... Na verdade, de 22, né? 22 é caro. Tanto que tá vermelhinho ali. Aqui tá amarelinho. Isso aqui tá amarelo. 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 Tá bom. Tá tudo caro aqui, né? Enfim, vamos comprar só o cavalinho aí. Tá ótimo. Além disso, galera, deixa eu me lembrar aqui uma coisa. Eu quero dar uma volta pelas terras. Eu acho que eu tenho que dar uma volta pelas terras pra eu falar com a galera, certo? Conseguir falar com esse cara aqui? Vamos conversar com ele? Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ele. Posso perguntar o seu? É, deixa pra lá. Não quero falar nada não. Porque, galera, é realmente nothing to do aqui, né? Ele já tá salvando. What the fuck? Why? Deixa eu ver aqui que missão que a gente tem. Investigar a loucura de Nereze. Tem estabelecer o clã, né? Tá bom. Estabelecer o clã vai demorar um pouquinho. Eu tenho preciso de pelo menos 2 mil de grana. Eu preciso de 20 pessoas me seguindo aqui. Eu preciso um renome de pelo menos 50 no meu clã. Eu preciso contratar um companheiro. Enfim, né? Essas coisas vão demorar. Let's go. Vamos aqui pra... Qual que era o botão que acelerava? O botão que acelerava? Quase certeza. Ah, ok. Achei. Então, saqueadores ali. A gente não quer brincar com eles agora. Vamos recrutar a tropa que se der. Tem uns carinhas baratinhos aqui. Recruta mais que tá pouco. Onde comida eu tenho? Praticamente nada. Eu realmente preciso comprar comida. Vamos comprar produtos aqui. Manteiga tá caro. Queijo tá caro. Grãos aqui tá 23. Tá muito caro. Algodão caro. E... Isso aqui também tá caro. Tá bom. Não tá dos melhores. Pelo menos a gente usa pouquinho. Então, menos mal. Deixa eu sair aqui. Vamos conversar com esse cara aqui que ele tá querendo fazer alguma coisa. Conversa com ele aí. Ouvi dizer que você precisa de ajuda com algum problema. O que você tá pedindo? Certa sabedoria de vilarese precisa de dinheiro. Eles juntaram um rebanho de 10 mulas pra vender danústia. Mas com tantos bandidos nas estradas, eles não podem conduzir sozinho. Não são os mercadores nem proprietários de terra. Tá bom. Ah... Eu... 900 por isso aqui seria decente, tá? Seria bem decente. O problema é que eu não consigo fazer isso agora. Por que eu não consigo? Eu não... Você pode destacar um companheiro com 6 homens. Também serve, né? Ou eu vou ou eu destaco alguém com 6 homens. Eu poderia pegar isso aqui, sim. Vou designar um companheiro... Vou designar um companheiro com 6 homens pra fazer a entrega de 10 mundos de segurança. Não se preocupe, eu faço a entrega de 10 mundos pessoalmente pra Sovos. Bom, eu mesmo vou fazer. É nóis. Eu não vi onde é a minha missão, galera. Ai, ai. Eu quero... Em Sovos aqui, tranquilo. Galera, se Arrependimento matasse, eu nunca pegaria isso aqui. Olha onde o negócio tá. Do outro lado do universo, galera. Do outro lado do universo, tá? Eu vou demorar muito pra chegar ali. Mas let's go, né? Já... Iriz ou Iriz. Eu gostaria... Vamos vir passar aqui? Vamos passar ali e pegar aqueles grãos ali? Não vem em cima de mim. O bicho vem em cima de mim. A gente tiver coragem. Let's go! Vamos atacar esses caras porque a coisa tá feia. Agora é a hora da verdade, galera. Porque, assim, o Aquinha não lembra como é que joga esse jogo aqui. Vamos lá. Vamos pra briga aqui. Vamos tentar lidar com esses caras aqui. Ok? Hora de mirar nesses caras. Braco. Braco. Acertei. Mais um. Só que agora tem uma coisa. Eu não me lembro. Acho que era F1. Parar a linha. Alternar. Pra posição. Descer. Oh, God. Investida. F3. Pronto. Vai atirar no... Vai atirar no... Para, para, para. Meu Deus. Eu não me lembro mais como é que controla o cavalo, galera. Boa mira. Eles mataram todo mundo, né? Let's go. Deixa o Aquinha brigar aqui com os caras. E aí, galera? Tamo lá. Quase. Beleza. Vencemos os caras. Não foi tão fácil assim. Perdi quase todas as minhas unidades. Na verdade, eu acho que eu perdi todas as minhas unidades. Foram quase todas, não. E... E é isso, né? Deixa eu apertar Tab aqui. Realmente não me lembrava nem que tecla que a gente apertava. Mas tá bom. Ganhamos um saqueador aqui. Let's go. Beleza. Pega tudo aí. Essas tranqueiras. E só vamos, né? Lado bom. Agora sou só eu, né? Agora sou só eu. Lado ruim. Agora sou só eu. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E agora eu tô pesado também. Yay. Bem pesado. Uau. Vamos aqui em Canoros. Vamos recrutar tropas aqui. Recruta essas galeras aí. Beleza, ok? Vamos comprar e vender produtos aqui. Eu preciso de mais mula de carga. Cara, eu vou comprar aqui pelo menos... Eu tenho seis grãos agora, né? Não preciso de mais. Não é escravana? Tem mil, duzentos. What? Eu tenho... What? Eu tenho... What? Eu cliquei em tudo? Não preciso de tantas assim. Não preciso de tantas assim. Vou pegar aqui as mulinhas. Com mil aqui de carga tá ótimo. Eu vou pagar... Eu vou pagar sete, né? Vou pagar sete por tudo que eu tô comprando. Tá ótimo. Outras coisas que nós podemos vender é essas tranqueiras. Na verdade, eu vou ver o que dá pra ocupar... Pra equipar primeiro, galera. Deixa eu até ver aqui. Vamos aqui no meu personagem. Vamos aqui no meu personagem. Na verdade, em inventário e pronto. Vamos ver o que dá pra equipar, galera. Isso aqui é melhor do que eu estou usando. Não me parece. Isso aqui não me parece. Não me parece. Ok. Isso aqui dá um pouquinho mais de armadura do que eu estou usando. Então, usa aí. E, galera, equipei tudo aqui, né? Vamos dar pronto. Beleza. Acho que eu já comprei tudo que eu queria, certo? A gente tem ali. Tô carregando coisas agora. Beleza. Ok. Vamos sair aqui e vamos lá pro lugar que a gente tem que ir, né, galera? Por que eu estou tão lento assim? Não. É pra cá. Lado errado. Vamos. Vamos... Vamos vir pra cá primeiro. Tá ótimo. Beleza, galera? Cheguei aqui também. Vamos recrutar tropas daqui também. Tem uma que a gente pode recrutar. É sempre bom ir recrutando esses caras noobzinhos, tá? Que vai valer a pena eventualmente. Grão aqui tá 5, cara. Eu vou... Eu quero comprar todos os grãos aqui. Porque a gente quer fazer uma grana com isso, né? Queijo. Eu acabei comprando um aqui sem querer. Não. Queijo aqui tá muito caro. E sal aqui também tá baratinho. Tá vendo, galera? Vamos comprar todos esses salos aqui, né? A gente pode tentar vender um pouco mais pra frente. Eu acho que isso tá ótimo. Vamos vender essas tranqueiras aqui. É um estandarte. Ah. Eu deveria estar usando, né? Eu não estou usando isso aqui. Eu uso isso aí, pô. Tá zoando? Vende disso, vende disso, vende disso, vende disso. Que é tudo tranqueira. Vende isso, vende disso. Tá bom. Ok. Tá ótimo. Vou pagar bem pouquinho pelas coisas que eu fiz aqui. Qual que é a missão que esse cara tem? Vamos conversar com ele? Eu sou... Eu sou esse cara aqui. Eu vi falar que você tá precisando de ajuda. Ah. O que que você quer? Ah. Eu trarei os animais por conta própria. Ele quer que vá buscar uns animais em algum lugar. Os guerreiros conseguem cumprir suas tarefas tranquilamente. Deixa o seu encontro dos animais que precisamos. Tá bom. Vamos pegar isso aqui também, né? Mas vamos cumprir nossa missão ali primeiro. Deixa eu sair desse lugar aqui. Save the game. Beleza. Onde a gente tem que ir mesmo? Lá em cima, né? É muito caminho até lá. Vamos vir pra cá primeiro? Ok. Let's go. E aí, galera? Chegando aqui. Tem mais missões ali, né? Pra gente ver essas missões. Primeiramente, vamos recrutar a tropa aqui. Recrutamos. Tranquilo. Vamos comprar produtos. Ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena. Ele tá... Ele vende grãos aqui. Tem muito grãos. E grãos baratos, né? Inclusive. Vamos ver se ele paga alguma coisa decente aqui nas coisas que a gente tem. Aparentemente, não. Eu acho, galera, que eu gostaria de comprar uma certa quantidade de grãos aqui que a gente conseguir, tá? Realmente acho. Porque isso aqui a gente pode vender um pouco mais pra frente. Vamos comprar aqui... Vamos ficar super lotado de grãos, não. Mas 700 de grãos aqui tá ótimo, né? Beleza. Se eu pagar 280, se a gente achar um preço decente, dá pra fazer um lucro. Enfim, é o início e a cena. Então, ready? Perfeito, ok? Thank you. Eu não vou cumprir missão daqui agora, não. Porque a gente já tem muita missão pra fazer, né? Let's go. Vamos lá pra cima. Antes, vamos passar aqui, recrutar mercenários. Recrutar uma galera aqui, beleza? Um monte de saqueador correndo pra lá, tá vendo? Recruta os caras... Uou, esses caras aqui são caros. Caros aqui são caros. Eu tenho que vender alguma coisa pra conseguir fazer isso. Grãos aqui tá bem barato. O restante também está. Não tem exatamente alguma coisa pra vender aqui. Então, enfim, né? Não vai dar pra recrutar ninguém, não. Eu tenho um quinhentão aqui nesse momento. Nosso gasto é de 12. Eu vou recrutar pelo menos... Cara, dá pra recrutar os dois, né? Dá pra recrutar os dois na real. Vou recrutar esse aqui também, 120. Acho que vale a pena, galera. Vamos recrutar esses caras aí. Não tem porquê não. A gente vai pegar uma grana aqui na frente. Tá tranquilo. Bora. Agora a gente são uma tropa de elite aqui, né? São uns 10 pessoas agora. Vamos lá no nosso destino aqui, cumprir nossa missão. Cumprir nossa missão aqui, ok? Vou dar uma volta. Parabéns. Poderia ter falado com o cara direto ali e mandei mal. Ok, galera. Chegando aqui pra nossa missão, tá vendo? O jogo tinha crachado, tá? Por isso que eu tô fazendo isso de novo. Então a gente tá chegando aqui de novo. Acho que é você o cara pra cumprir a missão, certo? Eu sou abandonante. Quem você é? Sobre a tarefa, mas me deu. Vou ficar com esse rebanho. É isso. É? Sua classificação criminal agora é 20. What? Tô criminoso? Oh, God. Era pra entregar e eu roubei o negócio. Sério? Eu roubei sem querer, porra. Não! Não era bem isso. Tá bom. Vamos conversar com você. Você quem é? Quero comprar uma das suas oficinas. Adoraria. Vim falar que você quer ajuda com alguém. Vou entregar na briga. Oito bons homens. Tá bom. Vamos... Não. Não vou fazer isso agora. Não, porque eu tenho uma outra missão aqui pra cumprir, né? Cara, eu mandei muito mal. Eu não queria ficar com aquele rebanho, não. Encruta esse cara aí. Tá ótimo. Beleza. Encruta aí por dois de moral. E aqui nós temos a missão, né? Que é essa missão aqui do vilarejo. O que tem que fazer? Cabeças de gado. O vilarejo dele, ele pediu pra você entregar duas cabeças de gado. Ok. Isso há dois dias atrás. Tá. Ele vai pagar 46 unidades quando estiver lá. Tá bom. Onde eu vou achar gado agora, né? Isso é a questão. Não acho que gado seja uma coisa assim tão simples de se achar, não, galera. Tem um monte de armadura e outras tranqueiras aqui que seria decente ter, né? Pena que a gente não pode ter, né? Pena que a gente não pode ter. Tem umas armas, outras coisas aqui bem decentes também. Adoraria pegar isso aí, mas não vai rolar, galera. Sal e grão aqui ele não tá pagando bem, então só vamos pra outro canto, né? Deixa eu ver aqui onde tem rebanho. Porque, galera, eu não vi isso aqui acontecendo, tá? 22 contra 15. É, enfim. Acho que é o fim do Arca aqui. Mas quer saber? Vou deixar isso aqui pro próximo episódio. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Arca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.